Senhor, nossa paz tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, nossa Páscoa, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, nossa vida tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, nossa paz tem de piedade de nós Senhor, nossa paz tem de piedade de nós Amém